Via Sacra, a Via Dolorosa é essencialmente um exercício de piedade e devoção, um caminho que nos permite purificar nossos passos no vosso seguimento. Sangue e água que brotassem no coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. É respirar, Jesus, a fonte da vida brotou para cá, mas abriu seu oceano e dá misericórdia para todo mundo. Ó fonte da vida, misericórdia e insondável de Deus, abraçai o mundo inteiro e derramai-vos sobre nós. Ó Jesus Cristo, Fábio, suplico-vos, concedei-me a graça sempre em tudo. Parti em tudo, cumpri fielmente a santíssima vontade de vós, Pai. Quando a sua vontade divina me parece penosa e difícil de realizar, então suplico-vos, Jesus, que da vossa chargadeça sobre mim fosse vigor, que a minha boca, de repente, seja feita a vossa vontade, Senhor. Ó Salvador do mundo, amante da redenção, mano, que em tão terrível suplestidor não pensais em vós mesmos. Lembrando apenas a salvação das almas, ó Jesus, cheio de compaixão, concedei-me a graça sempre em esquecer de mim mesmo, a fim de viver inteiramente pelas almas, ajudando-me nas obras de salvação, segundo a santíssima vontade de vós, Pai. Ó Jesus, verdade eterna, nossa vida invoca e suplica a vossa misericórdia para os pobres pecadores. Ó docíssimo coração do meu Senhor, cheio de compaixão e insondável misericórdia. Imploro pelos pobres pecadores, ó coração sacratíssimo, fonte de misericórdia, do qual broto honraio de graça incompreensível para todo gênero humano, suplico-vos, luz para os pobres pecadores. Ó Jesus, tem bravo e dá vossa amarga a paixão. Não permita-se percar uma remita com vós, pessoas, de sacratíssimo sangue. Ó Jesus, quando medido seu grande metro, vós sangue rejubilo com a sua imensidade. Pois é o seu gol teresse de suficientes para todos os pecadores, só como se consome de alegria o meu coração, quando contempece a vossa inconcebível bondade. Ó meu Jesus, desejo trazer aos pés todos os pecadores para que o louvo após o misericórdia e os cérebros sem fim. Três condições para que a hora são seja atendida na hora. A prece deve ser dirigida a Jesus salvador. A prece deve ser feito três horas da tarde. A prece deve cumprir o valor e o mérito infinito da paixão do Senhor Jesus. Nessa hora, prometeu Jesus, santo e irmã, fortíssimo. Poder crer tudo e desejo por ti e pelos outros. Nessa hora, realizou cegados para todo mundo a misericórdia e vencer a justiça. Procurizada nessa hora, avia saco, medido e permitido o teu dever. E se não puder fazer, avia saco, entramendo o momento na capela, adora o meu coração. Cheio de misericórdia e santíssimo sacramento. Receba, Senhor, as nossas orações. Do dia de hoje. Senhor Jesus, queremos, nessa via sacra, seguir vossos passos no caminho para o Calvário. Nesse longo tenebroso trajeto, suportar dores, injuros e humilhações. Ajudar-nos a meditar essas estações com muita fé e devoção. Queremos aprender de vós a fidelidade a Deus mesmo, diante da dificuldade que nos cerca ao longo da vida. A via dolorosa é essencialmente de Jesus, de piedade e devoção. Caminhos que nos permitem purificar nossos passos no vosso seguimento. Que essa via cruz somente em nós, o amor a Deus e aos irmãos. Primeira Estação Jesus é condenado à morte. Nos adoramos Cristo, bem dizendo, porque pela vossa Santa Cruz remexe o mundo. Quando o povo pediu a crucificação de Jesus, Pilato pediu água e lavou a mão, dizendo, não sou responsável pelo sangue desse homem. É o problema de você. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e ao Pai, ao Pai, ao Pai. Segunda estação, Jesus carrega a sua cruz. Nós adoramos que se bem dizemos, porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Jesus recebe sobre seus ombros a coitiva e já o monte de cavalo e o gol, onde será a cruz de casa, que fizeram antigos cimentos por isso usado, para executar os condenados à morte. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, e ao Pai, 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 com a cruz é carregada e do peso é cabrunhado, vai morrer por teu amor. Pelo Vídeo doloroso, Vossa Mãe, Tua Verdosa, perdoai-me, bom Jesus. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Nós adoramos que se bem dizemos, porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Jesus caminha cansado e abatido sobre o peso da cruz. Seu corpo está coberto de sangue, suas forças demorescem, e ele cair com chicote, e saudado possa se derrutar e continuar o caminho para o calvário. Glória ao Pai e ao Filho, que separei contra o Pai, e ao 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 Pai, andrei a mão. estão oprimidos, cai Jesus desfalecido pela tua salvação. Pelo vírus dolorosos, vossa mãe tobedosa, perdoai-me, bom Jesus. Quarta citação, Jesus se encontra com a sua mãe. Não adoramos que isso vem dizendo, porque pelo vosso santo a cruz remexe o mundo. Mãe e filhos se encontram, se abastem a dor, e eles partiram tudo até a cruz, até o fim. Sem palavras, a dor leva-nos a compartilhar o momento de sofrer e se expressa em seus rostos. Glória ao Pai e filhos expressados pela minha psíquia, por século e século. Amém. Pai nosso, santo e santo e santo e santo, vos pão bem, nós e vosso reino, seja feito por vossa vontade e na terra como o céu. Connosco a dia da noite, perdoai-nos as ofensas, assim como nós. Perdoai-me, 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 amém. Amo, lhe cheio de graça, para a mulher, então, fruto, a santo e santo e santo, Maria, meu Deus, vá para nós, para adorizar a nossa morte, amém. De Maria, lá com nós, a sua mãe, tão dolorosa, bem-me, sem roubar o chão. Pelo vírus doloroso, vossa mãe, tão pedosa, perdoai-me, bom Jesus. Quinta estação, Simão, ajuda Jesus a carregar a sua cruz. Nós adoramos o Cristo, bem-dizemos, porque pela vossa santa cruz remexe o mundo. Enquanto levá Jesus para ser cruzado, Simão, de sirene, que voltado, quem for obrigada a carregar a cruz, para que Jesus não desfalecesse pelo caminho, pois tinha de permanecer vivo até a cruzificação. Glória ao Pai, e o Filho, e o Espírito Santo, mesmo que siga o certo século, amém. Pai nosso, que está em desacusão de casa, que está em desacusão de nós, e o Vosso reino, 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 que se bem-dizemos, porque pela vossa santa cruz remexe o mundo. Uma mulher que assiste a passagem de Jesus, se comove a ver a cena, e se limpa, afasta o condenado tingido de sangue. No pano usado pelo verão, ficou gravado o rosto de Jesus. Glória ao Pai, e o Filho do Espírito Santo, e o Espírito Santo, e o Espírito Santo, e o Céu do Céu do Amém. Pai nosso, que está em desacusão de casa, e o Vosso reino, 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 Amém. 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 Nona instação, Jesus cai pela terceira vez. Nós adoramos o Cristo, bendizemos, porque pela Vossa Santa Cruz remexe o mundo. Jesus já não suporta o cansanciador, por isso cai pela terceira vez. Sobre o peso da cruz, quiser dar alivio misturado com fé para aliviar a dor, mas ele não quer beber. Glória ao Pai e ao Filho do Espírito Santo, mesmo que sinto sete séculos, amém. Pai nosso santo e seu santo e seu santo e seu nome, e o nome é nosso e seu nome, e o nome é nosso e seu nome. Seja feita pela Vossa vontade e na terra, como o Senhor, por nosso caro dia, Deus perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem está pendido. Não deixe que a gente da samba vai de mar, amém. A Maria cheia de graça, para a mulher, da fruta, ao Senhor, entre a vida e da Santa Maria, e meu Deus, o nome é nosso pedido e agora a sua morte, amém. Ai terceira vez prostada pelo peso redobado dos pecados e da cruz, pela vida gloriosa, Vossa mãe temerosa, perdoa-me, bom Jesus. Décima instação, Jesus é despojado de suas vestes, nos adoramos com o Cristo e bem-dizemos, porque em Pai, pela Vossa Santa Cruz, remiste o mundo. Saudados, tomaram as roupas de Jesus, fizeram o sorteio para ver a parte que cabia a cada um, assim como para a profecia, repartiram de si minhas vestes e lançaram a sorte sobre minha túnica. Glória ao Pai e ao Espírito Santo, mesmo que sinto sete séculos, amém. Pai nosso santo e seu santo e seu nome, e o nome é nosso 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 e seu nome, ben Esco só e seu nome, e o nome é nosso e seu nome, e o nome é nosso e seu nome, e o nome é nosso e seu nome, Jesus fica suspensando o céu e a terra Agora é o fim Ele está definitivamente condenado Glória ao Pai, Filho e Deus do Espírito Santo Minha possível ser que saia com o amém Pai nosso, saindo do céu, santo e ato Seus pão, vindo aí, vossa vida Se eu fico de vossa vontade na terra como o céu Com o nosso cardíaco, perdoai Não são ofensas, assim como nós Perdoamos, que defendemos Não tinha que dar ação, não vai de mal, amém Amém, amém, cheia de graça Que você será a mulher e muita fruta Sois por mim a cruz pregado Insultado, blasfemado, conseguirei com furor Pela vida, glória, vossa mãe, também a dose Perdoai-me, bom Jesus Décima segunda estação Jesus morre na cruz Nós adoramos que isso bem dizemos Porque pela vossa Santa Cruz remexe o mundo Depois de longa agonia Jesus lenceu o último grito no alto da cruz Pai, em tuas mãos entregue o Espírito Em seguida, incluindo a cabeça e entregue o Espírito a Deus Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo Primeiro possível, século, século, amém Pai nosso, Tade do Céu, Santo Que atos vosso nome, violão e vosso reino Seu efeito, vosso vontade, na terra e no céu Com o nosso cardírio, Deus perdoai Não são ofensas, assim como nós Perdoamos, que defendemos Não tinha que dar ação, não vai de mal, amém Amém, amém, cheia de graça Que você será a mulher e a mulher Que você será a mulher e a sua mãe Que você será a mulher e a sua mãe Que você será a mulher e a sua mãe Amém Por meu crime, padecete, meu Jesus Por mim, morreste, como é grande a minha dor Pela vida, glorosa, vossa mãe que é minha dose Perdoai-me, bom Jesus Décima terceira instação Jesus é descido da cruz Nós adoramos o Cristo, bem dizendo Porque pela vossa Santa Cruz remiste o mundo Às vezes, no sábado, Zé Jéssimo até Fui a Pilates e pediu o corpo de Jesus Com a permissão de Pilates, José comprou um lençol de linho Desceu o corpo da cruz e enrolou no lençol Maria, sua mãe, recebeu em seus braços Glória ao Pai e ao Espírito Santo Que é possível que você aclamei Pai nosso, Tade do Céu, Santo e Cátia Décima quarta instação Jesus é acceptado Nós adoramos o Cristo, bem dizendo Porque pela vossa Santa Cruz remiste o mundo Depois de bobeiro o lençol, Zé Jéssimo até Colocou o corpo de Jesus Em um túmulo escavado na rocha Onde ninguém ainda tinha sido acceptado Enrolou uma grande pedra Para fechar a entrada do túmulo Glória ao Pai e ao Filho e do Espírito Santo Que é possível que você aclamei Pai nosso, Tade do Céu, Santo e Cátia Que é possível que você aclamei Nós de vossa frente E a feita de vossa vontade Na terra e no céu O nosso cadírio E Deus perdoai Não são ofensas Assim como nós Perdoamos que defendidos Não deixei que a entitação Não vai de mal, amém Ave Maria, cheia de graça Para a mulher E me dá fruto ao Senhor E Jesus, Santo Maria E meu Deus E me dá fruto a dor E a nossa morte, amém No sepulcro Os deixaram enterrados E os choraram E o magoado do coração E no vício doloroso Vossa mãe topia doce Perdoai-me, bom Jesus Décima quinta instação A ressurreição de Jesus Nós adoramos o Cristo, bem dizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remiste o mundo No domingo de madrugada As mulheres foram ao tom de vírus Que estava vazio Dois homens com vés clara e brilhante Perguntaram Por que procuram desmortes Quem está a viver Não está aqui Mas ressuscitou Glória ao Pai E ao Filho do Espírito Santo Meu Pesílico Certo século, amém Pai nosso Tainte-se Santo Que há O vosso nome E o vosso reino 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 Amém Ave Maria Cheia de graça Amém Meu Jesus Por vossos passos Recebei em vossos braços Amém Pobre pecador Pelo fim do nosso Muito aberto Perdoai Meu bom Jesus Senhor Jesus Terminamos O percurso da Via Sacra Onde meditamos E rezamos Sobre as principais Dificuldades Que enfrentassem No caminho Até o Calvário Sobre vossa cruz Respondesse a luz Da esperança Que não nos permite Voltar atrás A vossa cruz Se torne para nós Final de vitória Ajuda e neabraçá-la Com amor Para que possamos Ilumbrar o brilho Da vossa ressurreição Vós que viveis Reinais Para sempre Amém Louvado seja Nosso Jesus Cristo Para sempre Seja louvado